Muito bem, o Bruno do Carlinho, gatingueiro.com, recebe hoje aqui a inústria de presença do nosso amigo, o empresário Fábio Nacer, que todo mundo conhece, pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, um deletista. E hoje a gente convidou que o Fábio viesse também, que foi só um pouco, bateu um papo aqui, falar um pouco sobre esse sentimento dele, porque, Fábio, você até aqui de alguns meses, a gente está pré-candidato a deputado, né? E agora, o dia vai ser mesmo, dia 29, dia 29 você já registra a candidatura, já sai, já deve oficializar no dia 20, no dia 5, né? Então eu quero que tu converse com nossos leitores, e agora com nossos espectadores, e teu sentimento, o que tu sentiu nessa nova caminhada até hoje? Olha, Carlinhos, desde que a gente lançou esse projeto, de colocar o nome à disposição do povo do Maranhão, a gente tem andado aí, percorri várias regiões, várias cidades do estado, conhecendo, bem próximo mesmo, as dificuldades que o nosso estado está passando. E assim, fiz muitos amigos, a cada cidade que eu passei, fiz muitos amigos, e sempre, sendo sempre bem recebido com muito carinho. E isso me animou muito, porque essas minhas andanças, pelas cidades, a cada cidade que eu passava, sempre me animava mais, porque sempre bem recebido mesmo, viu, Carlinhos? São regiões muito diferentes, são regiões do mesmo estado, mas são regiões diferentes. O nome do Fábio ali na Baixada, na região do município de Gonçalo Guias, no centro de Dom Pedro, no médio Mearim, em que cidade mesmo o nome do Fábio realmente está sendo bem aceito? Você pode fazer assim? Carlinhos, graças a Deus, o nosso nome, esse projeto, ele tem sido abraçado pelo Maranhão inteiro, porque esse projeto, ele tem propostas, entendeu? A gente tem conversado e as pessoas têm acreditado nesse projeto. Então, tem ingrediente, tem ingrediente, não é uma coisa vazia, não é só uma vontade pessoal, não é um projeto individual. É um projeto onde todo mundo tem abraçado e a gente tem conversado muito. E graças a Deus, aonde temos passado, sempre bem recebido. E assim, e hoje, minha região, essa região que faz parte também da sua cidade, que hoje você mora, Pedreiras, a quem quero deixar um grande abraço ao povo de Pedreiras, de Trisgrada do Vale, onde você agora está morando agora, residendo agora. E assim, Carlinhos, com muita alegria, se Deus quiser, com a ajuda do povo e de Deus, vai dar certo, e para desmistificar, o projeto de Fábio Macedo é o mesmo projeto de mudança que envolve a figura maior que o Cláudio Vivo. Então, essa parceria é firme e forte. Essa parceria, Rami Carlinhos, ela já vem de 2010. A gente, nós acompanhamos esse projeto da mudança, já desde 2010, quando o Fábio se colocou, colocou o seu nome à disposição do Maranhão, que foi a eleição onde, infelizmente, ele não ganhou. Mas, a gente acredita que essa vitória, que é a vitória do povo, essa não é a vitória do grupo do Flávio, é a vitória do povo que vai ganhar o povo do Maranhão, ela agora vai se consolidar no dia 5 de outubro, onde realmente o Maranhão vai se libertar. É certo. Para finalizar, a população, a gente está falando de mudança, o que é a população, os jovens, crianças, adultos, idosos, o que o povo do Maranhão pode esperar do parlamentar do parlamentar Fábio Macedo? Fábio Macedo, por onde a gente tem andado, o que acontece muito é que os candidatos, depois que se elegem, ele acaba indo para a Assembleia e não participa mais das cidades, das dificuldades que as cidades têm, principalmente aquelas que o povo acreditou. E se Deus me der essa honra de sentar numa cadeira da Assembleia, com certeza eu não vou ficar só na Assembleia, eu vou estar sempre participando, sempre querendo saber das dificuldades para que possa cobrar do meu futuro governador, que se Deus quiser, será o Flávio Guilherme. Então, Fábio Macedo não vai ser um deputado Pipira que o pessoal vai estar rejeitando lá, né? Não, 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 não. Até porque é jovem, tem 32 anos de idade e assim, tudo que a gente sempre desenvolveu assim na vida, como empresário, a gente sempre teve muita responsabilidade naquilo que a gente se coloca, então pode ter certeza que esse candidato Pipira aí não faz parte da nossa história de família. Certo, e para concluir, finalizar um, 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 o que você faz aqui para nossos espectadores, né? Carlinhos, eu quero agradecer a você que, e também elogiar também pelo, pelo trabalho que você anda fazendo, que é muito importante, pelos acessos que a gente sabe que você tem, e agradecer também o convite de estar aqui, batendo esse bate-papo aqui com você, e dizer sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado.